Boa noite Guarulhos, muito boa noite a todos, estamos aqui para mais um episódio do Sotaque Guarulhense, esse podcast que já está aí no dia a dia de vocês, trazendo as memórias, trazendo as histórias aqui de Guarulhos através dos seus personagens, aqueles que vivem a nossa cidade. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor Souza da Guarulhos Cultural e estou aqui ao lado do Barão de Franca, estamos aqui com Evanir Pena, muito boa noite Evanir. Boa noite Vitor, boa noite Vitor, inclusive eu estudei na escola Barão de Franca, ele não sabia disso, mas vamos lá né, seja muito bem-vindo. Boa noite, boa noite, mais uma vez aqui, gente, com esse projeto usado, contar a história de Guarulhos anos a partir da memória né, de pessoas né, que vivem, que viveram a cidade né. Conçado e enxerido né, porque tem outros que não nasceram na cidade, que agora estão querendo investigar as histórias através daqueles que aqui vivem, então eu aproveito para pedir o seu like, já deixa o like aí no nosso vídeo, você que está assistindo pela Guarulhos Cultural, pela Vc Guarulhos, você deixa o like, se inscreva nos canais também e mande sua mensagem, conte aí uma história sua, conte sua lembrança da cidade, mande também aí o bairro do qual você está falando e como tem sido as transformações ao longo dessa história, a gente está sempre aqui nas terças e quintas, às 18 horas, tanto no canal da Guarulhos Cultural, quanto da Vc Guarulhos. E, Evanílio, temos uma convidada especialíssima aqui. Super especial, super especial né, a Maria do Rosário Souza, que eu tive a grata satisfação de conhecê-la atuando num grupo super experimental de um amigo meu de décadas né, que é o Nelson de São Veloso, no território Quilombo né, no território Quilombo, que é o nosso espaço atuante assim, de resistência. O espetáculo chamava Arvorando-se, impactante, impactante em todos os sentidos assim, eu fiquei extasiado. E eu conheci, o Nelson falou da Rosário, eu vi ela atuando, eu vi um pouco da vida dela presente naquilo que ela passou para a gente, que estava ali no território quilombo, não. Tem que estar, vai estar falando com a gente, então bem-vinda Rosário. Muito obrigada pelo convite né, agradeço ao Nelson também pela indicação. Nós estamos trabalhando com o Teatro do Povo né, no território Quilombo e eu sou, eu sou filha dessa terra né, filha de Guarulhos né, eu só não nasci aqui, exatamente aqui, porque não tinha hospital né, até que eu nasci. então. Mas era como isso Rosário, quantos Guarulhos eu conheci que tem a certidão de São Paulo por uma questão de estrutura né. Eu tenho então, eu fui registrada e eu nasci em 61, maio de 61, 26 de maio de 61. Então eu fui registrada aqui e minha vida toda eu vivi aqui, com poucas exceções de alguns períodos né, mas Guarulhos não tinha hospital né, o hospital Carlos Chagas foi inaugurado em 1962. Já tinha Santa Casa? Eu acho que não, não, não havia, não havia hospital público e assim, meus pais não tinham condições de hospital privado, mesmo que houvesse hospital privado eles não teriam condições assim, como a maioria da população que não tinha esse acesso né, não era todo mundo que tinha esse acesso. Então eu nasci na maternidade de São Paulo né, que é na região, enfim, da Consolação ali, da Consolação. que não existe mais essa maternidade, mas ela foi um lugar onde as pessoas acorriam de vários, de vários cidades e bairros para dar à luz seus filhos, suas filhas, porque era um lugar que onde as pessoas de baixa renda sem condições de pagar podiam ter acesso a esse, a um hospital, era um hospital e era um hospital escola se não me engano também. Então eles tinham também essa questão da formação, ele atendia tanto a classe mais abastada quanto as pessoas que precisavam né. Então, mas de lá para cá, sempre morei em Guarulhos, então tenho minha vida vinculada a essa terra. Minha mãe nasceu aqui, aí nasceu aqui mesmo, em parteira, na Vila Galvão, aonde eu moro até agora. E você falou né, que você me passou previamente e que passou tua vida, participou a parte dela na Vila Galvão né. E você lembra um pouquinho do espólio do trenzinho da Cantareira? Porque assim, ele funcionou até 65 né, oficialmente e tal, você provavelmente muito criança, não lembra, mas assim, aquele espólio, os trilhos, a estação, uma transformação que foi feita lá na Vila Galvão após a retirada da linha férrea, tem alguma memória disso? Olha, eu tenho mais memória das coisas que minha mãe, os avós, os tios contavam, do que propriamente uma lembrança vívida dessa época né. Eu era muito criança e também a gente não se deslocava tanto no território né, nosso território era restrito, era casa pra escola no máximo. Era comum isso né, a gente estava comentando aqui, eu não me lembro até que isso foi com a Rosa, que não era comum a gente se movimentar dentro da nossa cidade nas décadas de 60, 70, a gente ia até o centro, que a gente até chamava né, eu vou até Guarulhos, eu vou para Guarulhos. Exatamente, isso precisa até hoje, tem gente nos bairros que fala assim, nasceu para Guarulhos. E acho que ainda hoje é restrito transitar pela cidade, as pessoas tendem a não ficar saindo muito dos seus bairros, aqui vão mais para São Paulo, é uma fala comum aqui na cidade. Nessa época era, na época, nos anos 60, era uma época de pouca, pouca, poucos veículos né. Transporte público quase não existia né. Mesmo o transporte público era muito raro né, e essa questão do trem, o que minha mãe fala, por exemplo, hoje, onde hoje é, fica lá a praça, a praça do avião que eles chamam né. Que é a praça Santos Dumont né. A praça Santos Dumont, que o pessoal chama de praça do avião, tiveram até que botar um avião lá. Inclusive, Rosário, tem na praça Santos Dumont uma estátua, um busto do Alberto Santos Dumont, sem aquela figura tradicional com chapéu né. Então as pessoas passam por esse busto e não reconhecem, é muito interessante. muito interessante. Não identifica, é isso mesmo. Então ali, onde as pessoas, onde existe o busto e tal, não era ali, havia, a estação era na outra praça, agora passa uma, passa uma rua no meio. Então, era ali em frente, onde é a Casa Pernambucana, os Bando Bradesco, por ali, tem uma praça grande, ali era a estação. É, isso conta a minha mãe. É, e ainda lá, tem onde, lá quase no final da praça tem umas ruínas, é, que o pessoal queria preservar, que eram, na verdade, eles não eram ruínas da estação. Era uma via elevatória, né. Exatamente, eram colunas de uma via elevada que passava por ali. É, passagem de nível. Mas, porque talvez o interesse em preservar fosse talvez porque a história de Vila Galvão está muito ligada com a cerâmica. Então, o tijolo, a questão do tijolo, o barro, as olarias, está muito vinculada à história da Vila Galvão. Você lembra dela? Olha, meu avô teve uma olaria, onde hoje é o Cemitério Parque dos Pinheiros. Cemitério Parque dos Pinheiros, antes de existir a Fernão Dias, né, ele fazia parte. Então, era a última fronteira, vamos dizer, antes de ser Zona Norte ali. Então, Vila Galvão se estendia, tinha donos que tinham glebas de terra desde aqui da Timóteo Penteado até o Cemitério Parque dos Pinheiros, com tudo que tem dentro. Então, nosso clube de Vila Galvão, o lago que é um lago artificial, ele não é um lago natural. Que, inclusive, era chamado de Lago de Vila Galvão. Balneário, Balneário de Vila Galvão, depois Lago da Vila Galvão, que é o nome oficial. Que hoje nós chamamos de Lago dos Patos. De Lago dos Patos, que é onde todo mundo... Eu briguei muito para não chamar de Lago dos Patos, mas não fui vencida pela língua do povo. E por causa dos pedalinhos em forma de cisne... Nem são patos, não é? Tem... Eu nunca vi patos. Tem patos e já teve também marrecos, patos... Verdade, lá na ilha. Na ilha, é. É. Que assim... E olha que louco. Quem levou esses primeiros patos e marrecos foi meu avô. Meu avô que cuidava, Antônio Ferreira. Antônio Ferreira. Antônio Ferreira, ele que cuidava, ele era... Ele trabalhava para esse senhor, senhor Cicero de Miranda, que é o nome do estádio, né? Ali, inclusive... E ele trabalhava para o senhor Francisco Conde, que era o dono de todo a loteamento de Vila Rosália. Ou seja, ele trabalhava para os dois donos daquela pequena comunidade... A maior parte das terras daquela comunidade. As pessoas importantes, vamos dizer. Existiam muitos imigrantes, né? Minha mãe conta no livro dela que... O tanto de pessoas estrangeiras, húngaros, alemães, portugueses, japoneses... Que vieram, né? Fugindo da guerra, enfim, da Segunda Guerra Mundial. E que encontravam aí... Vinham para, talvez, mais para o interior de São Paulo. Mas, depois, acabavam chegando mais para perto da capital, né? Então, iam achando... Nesse cinturão em volta da Vila Galvão tinha muita... Eu lembro quando a gente era criança que a gente ia até o Cabo Sul. Essa região tinha muita chácara. Muita, 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 muita chácara. De chuchu, de verduras. Chuchu eram os portugueses, os japoneses plantavam chuchu. O Guarulhos chegou a ter uma produtora de chuchu soltado. É interessante, é. São histórias que, recentemente, conversando com uma pessoa que é da Zona Norte, mais daquela região também vizinha, ela também lembra, né? Que dos produtores de chuchu, dos portugueses... Ah, a chácara do português, a chácara do japonês... Ela tinha também essa lembrança, né? Que é uma pessoa um pouco mais nova do que eu, mas ela tem essa lembrança de infância. E ali na... O trenzinho da Cantareira, não cheguei a pegar o trem, mas era um... Era um transporte muito, muito utilizado. Mas as pessoas andavam muito a pé. Elas andavam muito a pé. Quem podia andava a cavalo, né? E tinha, assim... Os primeiros automóveis eram muito... Faziam uma... As pessoas ficavam muito interessadas porque era uma novidade. Então, os primeiros automóveis na vila... Era assim, o meu tio comprou um jipe. Um jipe que abaixava a capota. Um jipe cor de laranja. Então, era um... As crianças corriam atrás. Quando a gente andava de jipe, as crianças corriam atrás da gente. E fazia... E fazia um... Tem moinho de pó, né? Porque era tudo... Passava o jipe e o pessoal ia atrás. As crianças corriam atrás porque era novidade. E passeou muito de jipe? Passei muito de jipe, muito. Viajamos de jipe, viajamos para Minas. Foi muito legal. E meu pai trabalhava na prefeitura Como tratorista. Então, ele abriu muita estrada. Antes de trabalhar na prefeitura, ele trabalhou em muitas estradas por aí, pelo mundo afora. Por Brasil afora. E quando ele veio para... Quando ele se casou com minha mãe, ele foi trabalhar na prefeitura e era tratorista. Então, o trator também era uma coisa que as pessoas tinham... Também corriam atrás. Também corriam atrás. Também corriam atrás do trator. E o trator, para a gente, era uma coisa... Primeiro que para criança, aquilo é uma máquina gigantesca. Ela já é grande para uma pessoa adulta. Imagina, para uma criança era. E assim, não tinha porta e não tinha vidro. Não tinha janela nem porta, na lateral. Então, quando meu pai vinha almoçar com a máquina, que não era sempre, mas quando ele vinha, aí ele levava a gente para dar uma voltinha, porque a gente tirava uma onda, né? De andar de... De andar de... De andar de... As pessoas falavam trator. Falavam máquina. Máquina. É. Que era um trator. Mas eu quase morri por causa disso. Inclusive lá também no interior. Estava em Santa Cruz da Esperança. É... O vídeo era de Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto. E aí eu peguei... E tinha um trator desse na chácara também, que a gente foi visitar. Aham. E aí eu subi. Só que não só não tem porta, não tem teto, não tem nada, como também deixavam a chave, né? E eu, pequeno Vitor ali, de seis anos de idade, girei a chave e o bicho começou a Aí pularam em cima e conseguirem desligar antes de cair no rio. Caramba. Que era muito fácil botar um trator para andar. Principalmente os antigos, não é? Que virou a chave e já estava engatado, sei lá, nem sei como é que funciona o trator, mas eu lembro disso. Ou seja, para quem sobreviveu foi bom, né? Meu pai levava a gente para dar uma volta. Eu minha irmã, mas a minha irmã do meio, eu sou a mais velha, são dos em três, né? E a mais nova era muito pequena, ela não ia, mas a minha mãe ficava gritando, Ai, cuidado, cuidado, cuidado com as meninas. Mas é, Rosário, sabe por quê? Porque assim, hoje a gente vê a Vila Galvão, inclusive quando você pega um mapa, né? Do IDH de Guarulhos, por conta ali da Vila Rosália, tudo, daí questões de condições sociais acaba se destacando em relação à média, né? Mas muita gente não entende que há cinquenta anos atrás, sessenta, a Vila Galvão, ela estava praticamente sem estrutura, né? E tinha ali a estação, tinha a cerâmica, e eu me lembro bem que muitos contavam de uma biquinha que existia, onde as pessoas pegavam água, porque nem todas as casas tinham poços ou tinha água encanada chegando. Então assim, você imagina, né, o local hoje... Eu tinha uma bica na Vila Galvão e algum... A Vila Galvão tinha muitas fontes. Isso é uma lembrança que eu tenho muito, muito recorrente, da infância. Que quando chovia, minava a água dos barrancos, a gente ia correr fazer barquinho pra colocar porque era assim, a gente ia brincar na enxurrada mesmo, porque tinha muitas minas... Olho d'água, que a gente não falava, né? Minava a água. Então, o próprio lago da Vila Galvão, ele era abastecido. Hoje não é, ela virou um lago da Salta, a gente tá lá, mas assim, tem que fazer a manutenção dele mecanicamente, né, pra água oxigenar. Mas ele recebia a água de várias nascentes e depois ele escoava pro Rio Cabo Sul. Ou seja, o excedente escoava pro Rio Cabo Sul. É uma engenharia muito bem realizada ali, é um lago artificial. Ele era... Com as construções, as pessoas foram construindo e fechando as fontes. Drenando. Elas foram sendo cimentadas. Então, esse lago, ele passou a não ser mais alimentado com água limpa e passou a ser alimentado com a água da chuva, que já é uma água que nem sempre tá também, que às vezes tá contaminada também. E você citou um rio, né, Guarulhos tem três, não vou chamar grandes rios, mas três rios mais, né, conhecidos. O Baquerivu, o próprio Tietê, né, e o Cabo Sul de cima. Como era o Cabo Sul na tua infância? Porque hoje muitas pessoas, inclusive o Cabo Sul, ele sai do parque e ele já tá poluído. Já tá com uma alta carga de esgoto, né. Como era o Cabo Sul? Então, eu vou te falar que, na década de 70, já tinha ali do lado um lixão muito grande. Era um negócio... Era, assim, a entrada da Vila Galvão era bem deplorável. Era o rio já sendo usado como esgoto e do lado oposto tinha um lixão, assim, era um lixão a céu aberto. Tanto é que parece que teve uma gravação de um filme, se não me engano, era a Dersi Gonçalves, nesse lixão, procurando um bilhete de loteria num filme... Ou é filme do Mazarop. O Mazarop chegou a gravar. É o Mazarop, então foi o Mazarop. Mas eu lembro que o pessoal falava da Dersi. Não sei se a Dersi participou do filme do Mazarop. Não tenho essa lembrança desse filme. Mas teve essa gravação nesse lixão. por conta dele ser assim. E era na entrada da cidade, ali do lado do pontilhão da Fernão Dias. Vamos aproveitar o gancho. Mazarop ou Dersi Gonçalves? Você que tá assistindo aí, você sabe qual é o filme que a gente tá falando? Já escreve aí nos comentários. Já vamos ver se você conhece a filmografia que envolve a cidade de Guarulhos. E aí aproveito pra você que chegou aqui depois, aproveitar pra também já deixar o like e se inscrever no canal da Guarulhos Cultural no YouTube. No canal da Vc Guarulhos também no YouTube. E acompanhar aqui o Sotaque Guarulhense, que é esse podcast que a gente tá desenvolvendo aqui pra justamente trazer as memórias, as histórias da cidade de Guarulhos. E você, empresário, empreendedor, você que quer anunciar e valorizar a sua marca e o nosso trabalho, a gente também tá com o espaço aberto aqui na nossa TV, no nosso CG, no nosso... várias formas de poder contribuir com a sua marca, pra que você possa estar presente aqui neste podcast com a gente. Então, caso você tenha interesse e queira falar com a gente, mande um WhatsApp para 11993912926, 993912926 e venha participar desse projeto com a gente. E você que tá assistindo aí, aproveita, deixa o like e quanto mais você engajar com esse vídeo, mais pessoas vão conhecer essas histórias e mais a gente consegue fortalecer a nossa memória. Eu já tô parecendo o Milton Neves da cultura de Guarulhos aqui. Só tá faltando um pouquinho do patriarcimento dele, né? Daqui a pouco tô mandando um abraço, que fim levou, vou fazer o que fim levou da cultura de Guarulhos daqui a pouco, né? Que fim levou esse filme, né? Que fim levou esse filme, né? Que fim levou? Eu quero a resposta, pessoal. Eu quero ver quem conhece a filmografia. Eu acho que é do Mazarop, mesmo. O Ander Sigum sabe ver a mente, talvez entrou na conversa. Rosário, você percebe que se a gente ficar falando só da Vila Galvão, a gente vai gravar dois, três programas. Então, assim, pra que eu conheça mais um pouquinho, né? Pra que eu escute mais histórias, que a gente tem acesso mais... Me conta, e aí? Aí você extrapola os limites da Vila Galvão. Da Vila Galvão. Trabalho, estudo, a vida social. Vai me contando um pouquinho como foi esse processo, já talvez na década de 70, 80, né? Então, é interessante, porque... É a tua visão, né? Dessa cidade crescendo, que primeiro foi aí com a chegada dos imigrantes, né? Sim. Depois vai vindo o contato de imigrantes como nós, né? Sim, aí os filhos, né? Desses, ou as descendências desses imigrantes, estudaram com a gente. Quer dizer, a gente formou essa população, né? Então, estudei na... Ali da... A beira do lado do lago da Vila Galvão era o grupo escolar. Era o Cerqueira César, que hoje é lá perto da FIG. Um pouquinho. Na São Luís. Na São Luís. E o Cerqueira César era ali, ao lado do lago. Quer dizer, aonde hoje é a praça e tudo, era uma escola. E eu estudei ali até o quarto ano. Aí depois, o quinto ano não existia, não era... Vila Galvão não tinha... Ah, não tinha. Não tinha essa continuidade. Estavam construindo o Homero. Na época tinha admissão, né? Isso. Na minha época já não tinha admissão. Já não tinha, né? Foi o primeiro ano que não teve admissão. Minhas colegas que estudaram antes, elas contam da admissão. Era como se fosse um vestibular, Vila. Era um vestibulinho, né? Pra passar do primário pro ginasial. Antiga quarta série pra quinta série. Ou quinto ano pro sexto ano, né? Quinto ano pro sexto ano. Porque nessa época, é engraçado a gente falar isso hoje, porque talvez não seja da memória de todos, mas a escola estadual, ela era mais bem conceituada do que a escola particular. A escola particular, as pessoas falavam, a escola do pagou, passou. Porque tinha... Hoje em dia a gente não tem, né? Reprovação nos anos iniciais. Mas naquela época tinha reprovação em todos os anos. Então tinha gente que, sei lá, que ficava no primeiro ano muito tempo. Tinha dificuldade real, né? E não existia essa sensibilidade também ao que é o problema da criança, o problema da família, essa... Essa rede de apoio que a gente tem hoje, né? Então eu como educadora, assim, eu tenho esse olhar pra essa época. E aí eu estudei ali, não tinha continuidade, o Homero ia demorar mais um ano pra ficar pronto, e aí minha mãe não queria, minha mãe professora não ia deixar eu sem estudar um ano. Um ano sem estudar. Eu estudei um ano no colégio claretiano que era o colégio de... Do pessoal da elite na época. Era muito caro. Eu não tenho ideia de como a família fez pra pagar. Onde é hoje o colégio? Onde é hoje... É atrás ali da... É a UNG, né? É a UNG, né? Atrás da matriz. Era o colégio da... O colégio Farias Brito, a... Onde foi depois a faculdade Farias Brito, que hoje é a UNG, né? A Universidade de Guarulhos. Onde eu estudei também. Comecei estudando quando eu ainda era faculdade Farias Brito, aí depois quando eu fui fazer minhas DPs, já era a UNG, então meu diploma... Universidade de Guarulhos. É a Universidade de Guarulhos. Chique, né? É. Então eu estudei no... Nesse colégio, era... Foi um choque muito grande, social, de... Sair do seu território, onde você conhece todo mundo, absolutamente todo mundo. Anda a pé, pra lá e pra cá. E... Primeiro ir pro centro de Guarulhos e depois conviver com pessoas... Isso na época da ditadura ainda, né? Então... Era um colégio onde vinham duas ou três ônibus de... Da base militar. Com os filhos dos militares da base aérea. Da base aérea. Então a gente... Né? Eu... Eu... A única amizade que eu fiz de cara, assim, foram duas meninas que ganhavam bolsa de estudos. Tadinhas. Elas seguravam a mão uma da outra, eram duas irmãs. E elas também não conheciam nada, não conheciam ninguém. Então ficamos amigas, as três ali. Mas aí foi um perrengue pra eu passar por esse tempo de entender quais eram... Qual era o meu lugar naquele cenário maior do que o território familiar, né? Isso com 10, 11 anos. Isso com 10, 11 anos. Ah... Depois o Homero inaugurou no ano seguinte, né? E voltar pro Homero foi voltar pra casa, né? Foi voltar pra casa. Voltar pra casa total, assim... Ir juntos a pé. Passar na casa das amigas, né? Sair na casa da vizinha, passar na casa da outra amiga, até chegar no colégio e na ida e na volta, né? Voltar. Aí os primeiros... Primeiros paqueras. Já a adolescência. Então tudo... Essa descoberta, né? Descoberta... A descoberta da escrita dos livros com professores muito legais, né? Então isso foi... Foi importante. O Homero foi importante. Mas aí... Alguma professora especial que você lembra? Eu tinha... Que pergunta linda. Um professor... Sempre tem aqueles... Eu tinha... Eu tinha... Tinha a professora Olivia, que era do coral. A professora Olivia, ela fez a gente sair da concha e cantar. E cantar em público. Cantar de verdade, né? Que a gente achava que a gente não tinha essa... Não tinha essa condição. Assim... Cantava, brincando, né? Mas apresentava-se, né? Mas apresentava-se, né? É, muito lindo. Aí... Foi legal. E o Homero, ele tinha uma coisa muito forte com o esporte e com a música. O Homero tinha uma banda depois. Tanto é que grandes não tinham uma banda. Tinha, né? Foi uma banda famosa. É isso mesmo. Tem lá a sala dos troféus. Troféus da banda e troféus do pessoal da... Do esporte também, né? Então o Homero foi um... Era um celeiro, assim. Tanto é que as pessoas... Guarulhos era muito forte no esporte na década de... Final da década de 70. Era muito forte. E aí tinha a casa do atleta e tal. Então os olheiros iam para os colégios. E o Homero era um... Era um lugar onde as pessoas iam procurar. Os próprios professores... Professores de basquete... O mosquito era professor de basquete, eu acho. Será que é o mosquito que foi da seleção? O mosquito foi da seleção. Campeão mundial de basquete. Então ele trabalhava... Ele... Uau! Eu sabia disso! E a gente tinha time de handball... Feminino... Seleção de Guarulhos... Então grande parte era do Homero. Tinha uma rivalidade com o conselheiro, né? Que o conselheiro já era muito forte na época. E aí eu saio do Homero, vou pro conselheiro, fiz magistério... Por imposição da minha mãe, não tinha conversa. Vai fazer e acabou. Professora, né? Professora, não. Dona Terezinha. Dona Terezinha fez. Eu, minhas duas irmãs seriam os professores, a filha da vizinha e a filhada dela. Ninguém queria. Nenhum professoras que não queriam ser professora. Que demais! Dessas cinco, pelo menos três... Seguiram mesmo. E quatro, acho que só uma. Só a minha irmã do meio, a Regina, que não quis ser professora. Mas as demais viraram professoras mesmo. Por vida, né? Na vida. E... Aí fui fazer o magistério. Por quê? Porque tinham implementado o tal do... Escola técnica. Que é essa questão, né? O técnico, mais de um ano pro outro, com uma canetada... A minha mãe falou, mas esses professores do Homero... Quem que vai dar essas aulas de, sei lá... É desenho técnico, não sei o quê, não sei o quê. Tinha um específico. Era saúde, desenho técnico, não sei o quê, não sei o quê. A gente já não sabe bem direito o que a gente queria na vida. E... Tinha que decidir, assim... No segundo colegial, na época era o segundo ano do ensino médio, o que a gente... 16 anos, né? Com qual... Com qual área a gente queria trabalhar. Então... Eu falei, ah, eu vou pra desenho técnico. Eu gosto de desenho. Eu gosto da área de artes, né? Eu vou pro desenho técnico. Ela falou, mas desenho técnico, nada. Quem que vai dar esse... Quem que vai dar aula pra você? O que que tem nesse negócio? E depois vai trabalhar no quê? Não, 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 não. Você vai fazer magistério, pronto, acabou. Ó, não importa se você queira fazer... Mas eu não quero ser professor. Não importa. Você... Depois que você terminar o magistério, você vai ter uma profissão. Se você quiser fazer outra coisa, eu vou fazer outra coisa. Mas se você vai fazer, você já ganha no teu dinheiro. Vai fazer a tua faculdade, já ganha no seu dinheiro. E aí fui fazer, fui pra UNG, depois... Dito e feito. Fiz o magistério, fui trabalhar e fui pra UNG fazer comunicação visual. Comunicação visual hoje seria design gráfico. Tinha educação artística, comunicação visual, arquitetura, urbanismo. E aí fui trabalhar com arte em São Paulo. Trabalhei um tempinho. Depois que eu terminei a faculdade, eu parei um pouco de dar aula. E trabalhei um pouco com arte um tempinho. E nos anos 80 foi a época da faculdade. Foi a época onde eu descobri a zona boêmia de Guarulhos. Os barzinhos, os colegas, o teatro. Tinha muito teatro nos anos 80. Eu ia te perguntar do magistério, mas já gostei desse assunto. Tinha muita coisa, tinha muita coisa. Gostei desse assunto. Me fala um pouquinho dessa vida boêmia. É, deixa eu falar. Anos 80. Anos 80. Anos 80. Anos 80. Anos 80. Anos 80, então, a gente tinha nos arredores da UNG, da Farias Brito, da faculdade de Farias Brito, ali tinha uma grande... ali perto da matriz, por exemplo. Tinha o Greguinho. O Greguinho era uma esquina, né? Um bar de esquina. Vendia pizza. Pizza em pedaços. É, era um balcãozão, assim, esquina. Era um lugar onde você encontrava de todo mundo, assim. Era estudante, era trabalhadora, uma pessoa que foi lá buscar uma pizza pra mulher que tá esperando em casa. Era os bêbados da cidade, né? Mais tarde, no final da noite, se ficasse, se esticasse muito, se encontrasse prostituta chegando pra ir lá pra ladeira, ladeira Porto Geral, onde elas faziam ponto. Ou seja, você encontrava de um tudo ali. A gente fazendo teatro, aquilo era um laboratório pra gente ser o aberto, né? Então, assim... Me dê nomes. Além do Greguinho, que era o Greguinho era mais comida, né? Sim. Que outros bares e... onde você ia? Me fala, porque assim, eu tenho alguns na minha cabeça. Tinha um bar que chamava Dutuca. Tinha um bar que chamava Bebericando. Eu cantei nesse bar, a gente cantava eu, a Mauri Falabella e a Antonisa. A gente teve um grupo que cantamos lá durante um ano, mais ou menos. Bebericando. Bebericando é aqui perto do fórum, aqui pra cima. Pertinho. E... era um escondidinho, assim. E tinha o Odara. Me fala do Odara. O Odara. O Odara era lendário mesmo. O Odara era um bar. Eram dois amigos. Eu tenho impressão que os dois foram mandados embora da prefeitura na mesma época e pegaram uma bolada e não sabiam o que fazer. Então, foram pra Boiçucanga, que os dois pais tinham casa em Boiçucanga. Então, os dois passavam o verão em Boiçucanga. Foram pra lá e... Delírios etílicos. Vamos fazer um bar. Né? Eu não conhecia essas pessoas na época. Boiçucanga. E aí, numa dessas... Numa dessas pirações aí, de álcool e sonhos, eles estavam voltando pra casa do bar, lá em Boiçucanga. E um... E eles contam que um maluco atropelou o carro deles. Porque eles estavam indo devagar. Tava chovendo. E o maluco pulou na frente do carro. Um senhor já. Aí, eles foram conversar. Ele é um uruguaio chamado Ivan, artista plástico. E o Ivan... Eles recolheram o Ivan. O Ivan não tinha... Ele não tinha documento. Ele não tinha onde ficar. Ele pintava pra viver. Sabe assim? Ele pintava... Ele pintava a parede da tua casa. Ou ele pintava um quadro pra você. Ele... E aí, eles trouxeram ele e falaram... Não, nós estamos montando um bar. Vamos lá com a gente. O Ivan morou nesse lugar. Né? Então, além de toda... De todas as histórias que aconteceram no... No bar. E foram muitas. Tinha esse personagem aí. Que era o Ivan. Uruguaio. A gente não sabe o nome dele. Eu não sei o nome dele completo. Mas eu tenho uns desenhos dele até hoje. A gente tem muita vontade de fazer um... Uma... Contar essa história do Odara. Juntar essas... As pessoas que ainda tem memória do Odara. Ali foram muitos encontros, né? Pra... A gente fez um show no Nelson Rodrigues. Essa turminha que tocava no Bebericando. A gente montou um show e a gente foi divulgar no Odara. Mas quando eu entrei no Odara, eu falei... Gente, eu acho que eu achei minha turma. Achei minha turma. Essa daqui. Você me contou, né Rosário, que não tinha placa Odara. Não, não tinha placa. Era uma casa. Que identificação. Não, não tinha identificação. De vez em quando a polícia baixava lá e fazia um... Fazia um rapa. Pra ver se... O que aqueles moleques estavam perguntando lá dele. Essa é a Guarulhos da década de 80 e 90, Victor. Quando você tava lá, perdido em Ribeirão Preto. Lá, batendo calor. Né? Tá aí Ribeirão. Fazia 25 graus, Otávio Mojaqueza. Tá aí, ó. Guarulhos da década de 80 e 90. Dessa saudosa Guarulhos que... E a gente ouvia muita música boa, né? Então a gente tinha música ao vivo. Em todos esses bares que eu falei, tinha música ao vivo. Nesse bar Odara tinha a banda da Dani. Da Dani que era o Kimba, né? A Rosane. O Paulo Moraes que já faleceu. E... Baterista e baixista sempre estavam mudando. Porque as pessoas iam e vinham. Trocavam de banda, enfim. Mas esse era o núcleo. Rosane e Paulo Kimba era o núcleo. Tinha esses dois amigos que eram os donos do Odara. Que era o Beto. O Roberto Bejarano. E... E o Eduardo Guidini. E o Uruguaio, né? E o Uruguaio, né? Que era o Ivan. Ivan. Ivan, o Uruguaio. Ivan, o Uruguaio. Ivan, o Uruguaio. Ele era formado na Escola de Belas Artes do Uruguaio. Ele era uma figura maravilhosa. E ele chamava todo... Ele tinha umas gírias. E falava muito, com muito sotaque, né? Nós estamos aqui no programa Sotaque Igual. Ele era esse. Eu vou falar do sotaque dos outros. Então, ele falava... Ele chamava a gente de japonês ou japonesa. Ele falou assim, o que é japonesa? Então, ele conversava com a gente e a gente achava uma graça, assim, conversar com ele. Mas, o tempo todo, ele estava tirando uma também. Chamava-se estrosquistas, estrosquistas. Ele era uma pessoa muito culta e a gente, às vezes, nem acompanhava o que ele falava, né? Ele ia pensar depois o que era que o Ivan estava falando naquela hora. Mas, era... E ele fez toda a decoração do Odara. Então, o desenho atrás do palco era um mural maravilhoso, maravilhoso, sim. Que era um desenho da Idade Média que ele reproduziu. E um dos... Uma das... Porque era uma casa, né? Então, cada cômodo tinha um ambiente diferente. Então, um dos cômodos, ele fez... Reproduziu na parede as capas dos álbuns. Naquela época era o LP, né? Então, tinha uma coleção de LPs dos meninos da casa. Ele pegou a... Ele reproduziu com giz de cera as capas dos álbuns na parede, mas na parede inteira. Então, vocês chegavam naquele... Nesse ambiente, não tinha móveis. Tinha um monte de almofada no chão e aquelas... Aquele desenho enorme na parede. Então, as pessoas ficavam deitadas olhando lá. E achando lá... Ah, ali é o Tim Maia, ali é o Mito Naspenho, Caetano Veloso ali e tal. Então, era uma... Era uma época muito diferente, muito divertida. A Rosário, contadora de história. Sim. É fruto de tudo isso. É, tudo isso, né? A Vila Galvão... A influência da minha mãe, a Vila Galvão, a educação, os livros, né? Que sempre tiveram presente. Os bons companheiros, né? De amigos. Isso mesmo. E as amizades, né? Assim... É, né? A música me levou pro teatro. O teatro me levou pra outro lugar. Quer dizer... A gente, até hoje, a gente vai fazendo esse link, né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim... Quando você fala sobre uma pessoa, você coloca a luz naquela pessoa. E aí, o mundo vai ficando mais iluminado. Porque se você fica só numa viagem interna, o mundo vai apagando. Mas você coloca a luz aqui, fala desse, fala daquele, fala daquele. Você vai colocando... Botando luz no mundo. Fantástico. Um livro, ó... A Rosária deu... A Rosária trouxe de presente pra gente aqui. Dois livros. Eu não vou falar, você que vai explicar um pouquinho melhor. Da dona Terezinha Ferreira de Souza, mãe dela. Esse daqui foi o primeiro livro que foi editado. Minha Vida na Vila. Minha Vida na Vila. E o segundo, Memórias, né? É... Saudosa dona Terezinha, né? Encantou em 2022, né, Rosária? Foi, em 2022. E ela passou ainda... Ela passou a vida... Sempre escreveu, sempre gostou de escrever, desde... Enfim... Desde muito jovem, fazia os poemas, as cartas pro meu pai. Tem lá uma... Tem lá uma correspondência também dos dois muito interessante, né? É... É... E aí, ela resolveu... Num dado momento, já idosa... Já que meu pai já não existe... Já não tem... Não estando mais aqui... Ela resolveu... É... Editar. Mas... Ela não queria... Fazer o livro pra vender. Ela queria o livro pra... Como... Uma prestação de contas, inclusive pras pessoas... Pras amizades, pras pessoas queridas, que ela gostava... E deixar um legado... Pros netos, que são os meus filhos, né? Os... Os únicos netos que ela tem... Que ela tinha... E... E... Ela falou, não... Eu tenho... Já... Já plantei a árvore, já tive filho... Agora é o livro. Eu tenho que escrever o bendito do livro. Então... Ela fez com edição de autor... Não... É uma edição... É uma edição limitada... Ela... Ela não tem... Esse livro... Ah... Nas livrarias... Não foi pras livrarias... Ela não fez questão... Ela queria... É... Colocar na rua... O livro... Como livro... Como objeto livro... Que era importante pra ela... Uhum... E depois... Ela gostou da brincadeira... Com a repercussão que teve... Na família... Nos amigos... No círculo mais próximo... Ela... Quando teve a pandemia... Ela voltou a escrever... Porque era uma maneira... Também dela lidar... Com essa... Situação... Ela já tava sem... Mobilidade... Então... Foi uma maneira dela lidar... Com a situação... E... Ela fala muito... Sobre as impressões dela... Da pandemia... E também... Continua... A relembrar... A vida... É muito interessante... Demais... E... E... Vitor... A gente já tá... Rosário... Queria ficar mais e mais... E mais tempo... Mas assim... Imagina... É... Mas... Mas essa história... Ela vai ser estendida... A gente tem... Tem programações também... Para fazer... É... Programas em loco... Nos lugares... Legal... Porque a gente tem aí... Mais espaço... Mais tempo... Mas assim... Eu acho que... Deveria ser um direito isso... Todas as pessoas... Deveriam ter o direito... De ter sua história contada... Sim... Por isso que eu falo que... Aqui... Muitos projetos... Inclusive o nosso aqui... A gente tem... Um pouco dessa... Um pouco de pretensão disso... De colocar essas histórias... Que vai virar... A tua história... Os teus relatos... Quem você citou... A gente vai colocar dentro de um mapa... Cartografia afetiva... Assim... A gente sabe que em Guarulhos... Outras tantas pessoas... Estão fazendo isso... Seus museus da pessoa... Que se espalhe... Que essa ideia... Né? Mas assim... Eu fico assim... Eu fico... Eu como professor também... Mais de 30 anos... Em sala de aula... Que eu vi muitas histórias... Através dos meus alunos... Que contavam histórias dos seus pais... Acho que isso é muito rico... Então Rosário... Eu só tenho... A agradecer a você... Tá bom? Eu que agradeço... É... E... Coloca até aqui... Pro... Pro nosso público... Né? Eu quero ver se eu acho uma foto... Desse painel aí... Do Odara... Será que alguém fotografou? Será que alguém que frequentou... Tem aí nos seus registros... Essa fotografia? Ah, pode ter... A polícia... Acho que não dá uma pena... A polícia é mais preocupada com outras coisas... Porque assim... Quem frequentou essa cena... De Guarulhos... Isso é muito interessante... De décadas de 80, 90... Isso é muito interessante... Passa pra gente... Manda essas histórias... Obrigado... Dá um livro aí, Rosário... A imagem do... Do fundo de palco... Eu consegui descobrir na internet... Da onde que... Da onde que foi tirada... Né? Eu mando pra você... Ótimo... Mas essa imagem da... Da parede lá... Era escurrida... Era muito... Era muito legal, né? Rosário... Pense nisso... Quem sou eu... Pra dar a dica... É pra alguém... Né? Mas... Toda essa história... Que você foi encherido... Que recebeu um podcast... Pra botar a história da quantidade... Que você nem nasceu... Toda essa história... Sim... É... Se antes ter conversado... Nesse nível contigo... Já fiquei maravilhado... Com tudo... Legal... Que eu ouvi de você... Como eu disse... O camarada Nelson... Ele... Ele nos indicou aí você... Porque com certeza... A tua referência é muito grande... Tá bom? Então agradeço ao Nelson... Agradeço a você... Rosário... E... Mais uma vez... Muito obrigado... Por ter dedicado um pouquinho... Do seu tempo... Da sua sabedoria... Pra estar... Enriquecendo aqui... O nosso podcast... Eu que agradeço... Agradeço demais... A oportunidade... De a gente falar... Sobre a terra da gente... Que é... 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 É tão maltratada... Às vezes... Né? É tão mal falada... Muitas vezes... Então... Vamos lá... Que a gente tenha mais oportunidades... Como essa... Maravilhoso... Muito obrigada... Obrigada a gente... Obrigada... E você então... Fique aí... É... Atento... Então... Aos próximos episódios... Agradecer demais... A Rosário... Agradecer a todos que acompanharam aqui... Mas eu vou quebrar a quarta parede... Eu não estou aguentando... Você pode vir aqui... Só um minutinho... Porque a gente está no próximo episódio... A gente está aqui fingindo que não... Falando em terceira pessoa... Mas ó... Já vou deixar aqui o convidado do próximo episódio... Fica atento aí... Pode baixar mais aqui... Ó... Próximo episódio a gente vai estar aqui com o Nelson... Então a gente aguarda você... Dezoito horas... Nos canais da Guarulhos Cultural... E da VC Guarulhos... Um forte abraço... Câmera dois... Câmera dois... Até as próximas histórias... Valeu... Tchau, tchau...